Olá, pessoas. Boa noite. Cá estamos nós aqui. Quem já me disse? João Guilherme já me disse. Boa noite. Juan Domingues. Eduardo Portela. Oi, Eduardo. Bom te ver por aqui novamente. Boa noite, Michele. Gente, boa noite. Alguém postou num vídeo anterior aqui no canal da escola que eu estava falando que eu estava falando muito baixo, que estava muito difícil de me ouvir. Então, se por acaso isso estiver acontecendo, por favor, me avisem que eu tento ligar o microfone. Eu realmente falo muito baixo e eu não sei se é evidente para vocês, mas mesmo que eu dê aula de um mesmo tema, é uma aula diferente. Eu estou pensando sobre aquilo naquele momento que eu estou falando. E aí, quando a gente começa a pensar sobre o que está falando, a gente acaba ficando mais introspectivo e a voz vai para dentro e aí dá a confusão de vocês não conseguirem ouvir. Eu sei que isso é bastante narcísico, né? Porque assim, você fala consigo mesmo e esquece que está se comunicando com as pessoas. Mas somos humanos, sofremos de humanidade e eu estou bem longe de não ter essas características. Então, no decorrer do processo, vão me falando. Estou vendo o chat aqui do lado, nem sempre eu vou conseguir responder vocês, mas a gente vai conversando. Acho que hoje a lâmpada não está aqui, gente, mas vai é assim mesmo. Hoje, a minha intenção é falar sobre prática clínica. Essa é uma aula que estava marcada, se muito não me engano, para meados de setembro ou início de outubro, mas eu tive um problema técnico em casa, um super negócio aqui que eu não consegui fazer meus aparelhos funcionarem e aí eu não consegui. Mas cá estou para sanar esta falta. Minha ideia em falar de prática clínica, não sei, talvez eu até divida essa conversa em várias partes, porque a minha ideia é que a gente pense nos pontos fundamentais que devem sustentar uma clínica. Não é simples, não são poucos os pontos, mas eu espero que a gente fale de alguns hoje e depois a gente pode falar da clínica propriamente dita enquanto escuta de um caso e observação de um caso. A gente pode estar pensando nisso e várias pessoas aprovaram a ideia da gente fazer como que um estudo de caso ao vivo para vocês terem oportunidade de ver como a gente interpreta as situações na medida em que elas vão se formando, na medida em que elas vão aparecendo. Então hoje eu quero falar de alguns fundamentos, de algumas coisas que eu noto muito, mesmo na Escola de Psicanálise de São Paulo, que a gente tem bastante cuidado com a prática clínica, eu noto que as pessoas têm umas fantasias e uns vícios sobre a prática clínica que não são, digamos assim, precursores de uma boa prática, não são sinal de que nós estamos diante de um bom profissional. Eu estou tentando arrumar a luz, gente. Eu sou uma pessoa desastrada. Pronto, assim está melhorzinha. Então assim, vamos começar do começo. A gente está falando, quando eu estou falando em prática clínica, todo mundo aqui eu acho que já sabe que eu sou psicanalista, então eu estou falando de prática clínica psicanalítica. É por aí que a gente vai começar essa história. É muito comum, hoje menos até, hoje até um pouco menos do que antes, mas ainda é comum as pessoas quererem estudar psicanálise ou praticar psicanálise sem fazer análise. Uma ideia assim de, não, eu não tenho problema, eu quero resolver o problema dos outros. Essa semana eu fiz uma entrevista e eu acho até que eu não fui tão delicada quanto deveria falando com a moça. Ela estava me dizendo que, ela me disse assim no intervalo de 15 minutos, umas cinco vezes, que ela queria fazer psicanálise para ajudar os outros. Aí eu tive que, eu tive que falar para ela que o conceito de ajudar os outros é um conceito de superior e inferior que não se aplica à psicanálise. Então é assim, quando você diz, eu vou ajudar a pessoa, você está num patamar assim, a pessoa está no patamar aqui, e você vai ajudá-la para ver se ela atinge o seu patamar. Então é uma ideia de que a pessoa precisa, você não precisa, e você tem alguma coisa para dar para ela. Isso é o contrário, o absurdo, nada a ver com a psicanálise. Porque a ideia da psicanálise é a ideia de igualdade. Nós sofremos todos, eu amo essa frase do Freud, nós sofremos todos de miséria humana. A miséria humana foi igualmente dividida entre nós. Então quando nós pensamos na nossa condição humana, eu não posso falar de eu vou ajudar você. Porque eu sofro de humanidade e você não sofre. Não tem essa possibilidade. Só para ficar um pouco mais claro, é uma ideia assim, de quando a gente vai no consultório, o psicanalista não é alguém que não tem problema. Ele é alguém que tem outros problemas ou que trabalhou os seus problemas de um jeito específico ao ponto de ser capaz de deixá-los em segundo ponto, em segundo plano. Então, quando você se apresenta a mim como paciente, eu não tenho a pretensão de ser capaz de resolver os seus problemas, porque eu tenho um mínimo de consciência e senso de que eu não resolvo nem os meus. O psicanalista não ajuda. O psicanalista cria condições para a pessoa se perceber, se ouvir, se validar. Diferente das outras disciplinas, de maneira geral, as outras disciplinas, elas têm um método e uma técnica que tem um padrão de funcionamento e aí as pessoas devem ser encaixadas nesse padrão, geralmente um padrão de comportamento, e esse padrão lá tem uma referência de normalidade e as pessoas devem ser encaixadas nesse padrão para serem consideradas mais ou menos normais, mais ou menos saudáveis. Que nem exame de sangue, sabe? Você vai fazer o exame de sangue e aí lá tem uma faixa do número de plaquetas que você tem que ter. Se tiver mais, você está doente. Se tiver menos, você está doente. Então, tem uma referência. Você está seguindo uma referência. De maneira geral, as psicologias trabalham dentro dessa lógica. A psicanálise, não. A psicanálise, ela tem uma proposta bastante revolucionária e muito difícil de seguir, que é eu vou desenvolver uma teoria psicanalítica a cada paciente que se me apresentar. O meu jeito de atender e a minha referência do que é saudável e do que é doentio vai se construir com essa pessoa a partir dos referenciais dela. Então, eu como psicanalista, eu não quero dar alguma coisa para você. Tipo, eu não vou te dar ajuda, eu não vou te dar referência, eu não vou te dar nada. Eu vou criar condições para que você se desenvolva a partir dos próprios referenciais. Essa é a grande pegada da psicanálise. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem muito analista que quer ser analista e não faz análise. Ele próprio não frequenta um psicanalista. E aí eu decidi, nessa fala de hoje com vocês, colocar isso como ponto fundamental de todo o processo. Psicanalista faz análise. Psicanalista faz análise. Então, como eu começo de verdade a minha clínica psicanalítica? Fazendo análise. Dando conta de mim. Por quê? Por vários motivos. A gente vai falar de alguns deles. Mas o principal motivo é que justamente eu preciso ter essa percepção do meu funcionamento mental. Para me resolver, para dar conta de todos os meus problemas, para ter dez passos para ajudar as pessoas. Não, eu vou dar conta do meu funcionamento mental para que eu possa em tendo intimidade com o meu funcionamento mental, ter habilidade com o seu. Que é isso que eu estou dizendo. Se você sabe que você não dá conta da sua ansiedade, se você sabe que você tem uma angústia que te toma e que quando ela aparece você não consegue administrá-la, se você sabe que tinha algumas coisas que te incomodavam e hoje não te incomodam mais porque você conseguiu dar nome e significado para elas, você tem intimidade com o seu próprio funcionamento mental. E aí, quando você faz análise, você vai descobrir uma coisa maravilhosa também. Você vai descobrir que não é uma sessão que muda a sua vida. Uma sessão, bem, feita é magnífica. Ela dá referência, ela te faz pensar de forma mais ampla. A gente sai transformados das nossas sessões de análise. Mas uma sessão só não muda todas as referências que você usa para interpretar a vida. nenhuma nem dez anos de sessão de psicanálise. Então, você não vai ter com as pessoas aquela ansiedade de que elas entendam desfrutado da sua maravilhosa presença. Porque geralmente quem pensa assim é bem humilde, sabe? Uma pessoa bem recolhida no próprio valor. Então, em que em uma sessão tendo desfrutado da sua presença e das suas maravilhosas falas, ela consiga resolver as coisas que a angustiaram. Então, você vai ter noção de tempo. O processo acontece dentro de um tempo que não é o seu tempo. é o tempo daquela pessoa. Isso a gente só aprende fazendo análise. Mesmo na supervisão a gente não aprende isso. A gente só aprende que o aflorar das questões e o se dissipar, digamos assim, a catarse das questões leva tempo no nosso próprio processo. Então, de novo, o psicanalista faz análise para entender os processos que regem a terapêutica analítica. Então, você não faz análise para resolver problemas, você não faz análise para dar conta das suas questões, você não faz análise para ostentar o seu analista porque ele é muito legal, é interessante, é um excelente escritor. Você pode fazer tudo isso. Mas a intenção de fazer análise é justamente se colocar no tempo analítico, ter percepção do seu próprio funcionamento para a partir da percepção do seu funcionamento você conseguir ter percepção e paciência do meu processo, do meu tempo, da minha construção de significado. fazer análise é um jeito, aliás, para mim, o melhor jeito de aprender a analisar. Se colocar como paciente é a base do estudo da psicanálise. É aí que a gente começa. É aí que a gente passa a maior parte do tempo. Porque senão, gente, você pode ser um excelente leitor do Freud, você pode ter habilidade para relacionar os conceitos freudianos com a filosofia ou com, sei lá, com a sociologia, com a arqueologia. O Freud amava a arqueologia, dá para fazer umas construções maravilhosas. Só que você vai ser um bom intelectual, mas não vai ser um bom clínico. você vai conseguir falar muito bem sobre os conceitos, mas a sua prática não vai ser tão efetiva. É esse hábito de estudar sem sofrer a psicanálise que faz com que muitas pessoas pensem que psicanálise é uma conversa entre uma pessoa meio desocupada com dinheiro e uma pessoa muito intelectualizada. A ideia de que você só vai fazer psicanálise se você realmente não tiver problema, se você tiver questões existenciais, e o analista é essa pessoa extremamente intelectualizada que quando você falar para ele de uma angústia sua, ele vai conseguir relacionar com o texto do Dostoiévski. Pode, pode, é bom que você saiba fazer isso, é bom, bonito, chiquérrimo, se você tiver uma história, uma expressão artística que se relacione com o que a pessoa está te contando no consultório, isso dá para ela referência de como se pensar, faz parte dos atos analíticos, é fantástico, mas se você não tiver sensibilidade para se dar conta de quem é a pessoa que está diante de você e de que momento ela está vivendo, você não vai ter habilidade para fazer essa conexão. Então, de novo, por que o analista faz análise para ter intimidade consigo mesmo? Porque em tendo intimidade consigo mesmo, ele tem intimidade, ele tem possibilidade de desenvolver intimidade com o outro. Acho que esse ponto ficou claro. Fazer análise é parte do seu processo de estudo, é parte da sua maneira de desenvolver a mentalidade do analista. Alguém me fez uma pergunta, mandaram lá para o Instagram da escola, uma pergunta que eu achei interessantíssima, que vai virar uma live com certeza, que é assim, mas o que é pensamento analítico? Como é que se desenvolve esse tal de pensamento analítico que você falar tanto? Eu não vou me transcorrer demais nisso, mas existe um jeito próprio de interpretar a realidade que é o jeito da psicanálise. A gente tem algumas referências que elas não são referências para a clínica, mas são referências para a interpretação da realidade. Se você lê e se você faz análise, você tem pensamento analítico bastante bem desenvolvido. Então, fazer análise faz parte do seu processo de estudo. Fazer análise é fundamental para que você tenha habilidade clínica. Nenhum livro, nenhum texto, nenhum professor, por mais excelente que ele seja, vai conseguir dar para você a experiência analítica. Então, psicanalista faz análise, psicanalista faz análise desde o começo dos seus estudos e psicanalista que quer ser bom clínico permanece no seu processo analítico. Simplesmente porque ele sabe que é uma fonte inesgotável de conhecimento de si mesmo e ele sabe que quanto mais intimidade ele tem consigo mesmo, mais habilidade ele vai ter para perceber os outros. sabe aquela pessoa que você conversa com ela e ela fala alguma coisa e você fala nossa, ele me entendeu, ela percebeu exatamente o que eu estava pensando. Coisa de quem faz análise, gente. Não faz análise, não consegue isso. Se fizer análise e estudar e for um bom leitor, nós estamos diante de um potencial excelente profissional. para mim tem essa parte que é a parte mais fundamental de por que fazer análise. Aí tem um outro ponto que, sei lá, está no registro do bom senso, do sistema econômico, não sei como classificar, mas que para mim também foi bastante estranho também, que é assim. Aí o estudante de psicanálise fala para mim, mas eu não preciso fazer análise. aí eu fico pensando assim, você quer ser profissional de uma disciplina que você não frequenta. É como assim, eu nunca comi um pão e você quer me vender pão? Você nunca desfrutou desse serviço de nenhuma forma porque você não precisa e eu preciso? Não é meio assim, sei lá, incoerente a ideia de que você vai fazer com os outros, mas você acha que ninguém precisa fazer com você? Eu sempre achei isso pouco inteligente, inclusive economicamente, porque você não conhece os seus pares, você não valoriza seus pares, você não desfruta do serviço dos outros profissionais e você quer que alguém te procure e que, enfim, valorize seu serviço de inúmeras formas. Estranho, acho isso incoerente. Pode acontecer, enfim, eu não sei, tem uma frase que diz que bom senso é uma coisa que a gente sempre acha que só a gente tem, que os outros não têm. Mas é um ponto também, para mim a ideia comercialmente é importante porque se você vai prestar um serviço do qual você não desfruta, se você vai ter uma floricultura e você não tem o hábito de enfeitar sua casa com flores, não sei se você vai ter credibilidade, sabe? Eu não sou dessas que acha que endocrinologista tem que ser magro, gente, porque eu acho que às vezes você tem sim a habilidade de fazer com as pessoas o que você não faz consigo mesmo, mas eu acho que não fica bom. E na psicanálise, pela minha experiência, eu noto que você vai até um ponto com a pessoa, chega num momento que você esbarra em você mesmo. Aí as pessoas às vezes vêm para a supervisão e falam assim, a pessoa está resistindo, a pessoa está fugindo, a pessoa não quer, que desde a época do Freud tem esse pretexto de que o paciente não quer. Foi uma má interpretação que fizeram do tal do instinto de morte que diz que a pessoa tem algo nela que quer morrer, então ela não quer se dedicar ao tratamento. Pode ser verdade, não é uma interpretação muito correta do conceito Freudiano, mas pode ser que algo na pessoa realmente não queira se dedicar ao tratamento. Mas também tem algo que quer, tanto é que ela está indo lá falando com você, te pagando e cumprindo o horário. então a gente podia sempre questionar, nada precisa ser colocado de forma absoluta, mas diante do outro a gente tem que sempre questionar a si mesmo, como profissional. É ele que não quer ou sou eu que não estou sendo competente o suficiente? É algo que só pode ser respondido em foro íntimo e talvez no próprio processo analítico. Sempre que eu estou fazendo supervisão, eu gosto de fazer essa divisão em dois momentos. Momento um, o analista, momento dois, o analisando. Porque o analisando ele está em relacionamento com o analista. Um analista que tem pudor de falar de determinados assuntos, por exemplo, censura o analisando. Sem que ambos percebam, ele censura. se o analista tem um assunto que o incomoda, que dói nele, ele não vai ouvir. A pessoa pode falar e ele não vai ouvir. Então, assim, precisa se sustentar na própria análise. Precisa da conta de si mesmo. E aí, gente, fazer a análise, fazer a própria análise, não é ai, agora eu não tenho problemas. É eu sei os problemas que eu tenho. a gente na psicanálise, principalmente na psicanálise freudiana, a gente é bem modesto. Porque, assim, tem umas pessoas que falam, ah, vamos atingir o nosso máximo, vamos adentrar os referenciais de excelência. Eu gosto disso, eu acho que sempre que eu puder ser melhor, eu quero ser melhor. Mas o Freud é bem modesto, ele fala assim, que a gente tem que trabalhar e amar razoavelmente. inconsciente. E que o inconsciente vai ser sempre inconsciente, que nós somos humanos e nós somos otários de história, e essa história sempre vai nos afetar. Então, ele não tem uma noção de que ele vai encontrar alguém desprodido de neurose. Inclusive, porque nos conceitos fundamentais do Freud, você está inserido numa estrutura social, você é neurótico. Às vezes, antigamente, faz tempo que eu não respondo isso, mas antigamente, quando as pessoas me perguntavam assim, quem precisa fazer análise? Eu dizia, quem tem pai e mãe? Você tem pai e mãe, não importa se você conhece ou não, se você conviveu com eles ou não, se você tem pai e mãe, você precisa fazer análise, análise vai fazer diferença na sua vida. Esse é um jeito jocoso, é um jeito brincalhão de dizer assim, todos nós estamos inseridos na cultura, todos nós temos sofrimentos em função das adaptações que temos que fazer para sobreviver à cultura. Logo, todos nós podemos nos valer das boas perguntas, das boas reflexões dos processos analíticos. No mínimo, sem falar nas catarses, nas possibilidades de reelaboração, de ressignificação que o processo dá. mas no mínimo a gente consegue se colocar diante das dificuldades de um jeito diferente. Então, quando a gente está falando principalmente de uma psicanálise freudiana, a gente não está falando de perfeição, é só para você saber qual é a sua questão. é só para você saber que aquilo que a pessoa começou a falar vai te doer. Porque só você saber disso já te coloca em atenção, você já pode fazer uma conversa interna e dizer não pessoal, agora a gente não pode se ocupar da gente, a gente tem que prestar atenção na pessoa que está diante de nós. Tem que acabar essa sessão, a gente pensa isso, você tem elementos para gerenciar o seu processo psíquico e fazer com que ele interfira o menos possível. Não é não vai intervir, é interfir o menos possível na sua escuta, no seu que está diante de você. Quando os meus alunos terminam o curso e aí acabaram de pagar as mensalidades do curso, tem lá um excedente de dinheiro, eles sempre me perguntam assim, que curso eu faço agora? E eu respondo, se você quer ser analista, se a sua intenção é trabalhar na clínica, pega o seu excedente de dinheiro e faz mais sessões de análise por semana. Pode fazer duas, pode fazer três, pode fazer quatro, faça. É isso que vai dar base para uma boa clínica. Você pode na sua sessão de análise inclusive conversar sobre quais são as bases, as ânsias, as expectativas em relação a você enquanto psicanalista. Quem é o psicanalista que você é? Quem é, para quem é o psicanalista que você é? São perguntas maravilhosas que a maior parte das pessoas que adentram a clínica ainda não se fez. Elas precisam ser feitas dentro do próprio processo analítico. Então, primeira coisa mais importante e se vocês me perguntarem, se vocês me deixarem, eu fico aqui falando disso mais três horas. Analista faz análise. Analista não ajuda ninguém. Analista faz análise. Outro ponto. Então, isso está dito, vocês já entenderam, todo mundo já pegou o WhatsApp agora, já começou a mandar mensagem para o próprio analista falando, te abandonei assim, mas agora estou assistindo uma live, ela me fez perceber a importância sua na minha vida, sempre te amei, declara amor, fala que já está em transferência e começa ou retoma ou valoriza análise. Você precisa disso se você quer ser analista. Diz que a análise está na moda, é uma profissão que está em ascensão. Isso significa que tem muitos profissionais se formando. Só vai, depois que a moda passa e toda a moda passa, só vão ficar no mercado os bons. Os bons fazem análise. A gente não pode ter vergonha de ter intimidade consigo mesmo, a gente não pode ter vergonha de sofrer aquilo que a gente espera que um grande número de pessoas, os nossos pacientes sofram. Então, analista faz análise. Aí, mais um ponto nesse negócio da ajuda. Eu falei, mas eu vou falar de novo, tá? Se eu estiver me repetindo demais, vocês, por favor, me censurem, me critiquem. quando a gente vai fazer análise, eu penso assim, é minha opinião, tá? Não é um pensamento tecnicamente embasado. Na minha opinião, o processo psicanalítico é um dos únicos em que, ao invés da pessoa dizer pra você o que você deve fazer, o que você tem que ser, enfim, que ela deposita coisas em você, que ela denuncia, que ela enuncia expectativas pra você, faz o contrário. Pra mim, o processo analítico é o único processo, é o único lugar do mundo em que, ao invés da pessoa dizer pra você o que ela espera de você, ela pergunta pra você o que você espera de você. Como assim? Eu sempre tenho um exemplo bem engraçado pra isso, mas é verdadeiro. Lá na rua da escola, a escola fica na rua sul de Menúce, na Vila Mariana, pertinho do metrô. agora ela não está mais lá, antes da pandemia ela já não estava mais lá, mas tinha uma costureira excelente, maravilhosa, que reformava todas as minhas roupas e fazia com que todas as minhas roupas se parecessem roupas costuradas para mim. Ela era, e além de tudo, era uma pessoa simpaticíssima. Aliás, se alguém tiver a notícia dela, a internet é tão ampla, ela deixou de atender lá e eu não, ela era uma pessoa difícil assim, de comunicação com valores mais antigos, então, não tinha muita habilidade com o celular, não divulgava o número do celular e como eu passava lá na frente todo dia, nunca tinha essa preocupação de ter contato os outros com contato aos outros dela e teve um dia que ela simplesmente não estava mais e ninguém conseguiu me dar notícia. Mas ela tinha um hábito quando eu ia arrumar minhas roupas que era assim, ela sempre me dizia não engorde, você tem um corpo ótimo, as suas roupas são muito legais, não engorde. Então, descia a rua, encontrava a costureira, ela me falava não engorde. aí, mais para baixo, em outra rua, na França Pinto, lá perto da escola, tem uma padaria que faz jus ao nome, a padaria se chama Esplêndida e ela faz jus ao nome. Quase tudo que tem lá é realmente muito bom, realmente esplêndida. E quando eu, teve uma vez que teve um evento na escola e a gente, eu sempre erro quando eu vou comprar comida, porque eu sempre penso que as pessoas comem menos do que elas realmente comem. E aí teve um evento na escola e as pessoas estavam chegando e eu tinha comprado comida menos do que precisava. Aí eu saí correndo e fui à Esplêndida e comprei um quilo de pão de queijo. Um quilo de pão de queijo é muito pão de queijo, foi muito pão de queijo. E a moça, que colocou tudo nos pacotes e pesou para mim, concluiu que eu amava comer pão de queijo. Todas as vezes que ela me viu depois desse evento, ela me vinha com no mínimo três pãezinhos de queijo gratuitamente, assim, de, ah, porque você gosta muito de pão de queijo, esse aqui está fresquinho. Então, ó, no começo da rua eu tinha uma senhora para me dizer não engorde, não coma demais, o seu corpo deve permanecer assim. No final da rua tinha outra senhora para me dizer come pão de queijo, come mais pão de queijo, ai, você gosta tanto de pão de queijo, por que você só vai comer um hoje? Esse é o meu exemplo de processo terapêutico. De maneira geral, quando você vai ao processo terapêutico, as pessoas querem, por referência, com estudo, com técnica, te dizer alguma coisa assim, é normal isso aqui, se encaixa aqui, faz assim, mas por que você não faz desse jeito? Assim é que é melhor, assim é que é saudável, faz assim. Ou seja, as pessoas querem te enquadrar num referencial, igualzinho a costureira e a moça que pende pão de queijo. O trabalho analítico é o trabalho em que, ao invés de você dizer para a pessoa não, isso não é normal, não, esse seu relacionamento está ruim, hein? Jura que ele falou isso para você? e você ainda continua com ele? Um analista não vai fazer isso, um analista vai perguntar, ah, ele disse? E o que você sentiu? E o que você respondeu? E o que você pensou? ou seja, ao invés de eu, como analista, falar para você sobre a minha opinião, sobre quem você é, a história que você está me contando, ou sobre quais são os padrões de normalidade sugeridos para o seu caso, o que eu vou fazer como analista é, primeiro, primeiro, primeiro ponto fundamental, te perguntar, o que que é? Como é? Mas o que que isso significa para você? Me fala mais, repete, repete, repete de novo, por favor? A gente fica com medo de pedir para a pessoa repetir, porque a gente pensa assim, nossa, ela vai pensar que eu não estava ouvindo, não é essa a questão, claro, você pode não estar ouvindo, treine melhor a sua memória e a sua concentração, porque é de bom tom que você esteja ouvindo quando a pessoa está falando com você, mas o pedido de repetição é para que, assim, tem um ponto muito, muito, muito importante, quando eu peço para você repetir, o que eu estou tentando provocar é que você desenvolva a capacidade de ouvir a si mesmo. Por quê? Porque eu não tenho um referencial pronto no qual te encaixar. Você vai precisar desenvolver o seu referencial. E para você desenvolver o seu referencial, você precisa se ouvir. Isso é base de clínica psicanalítica. Então, antes de eu chegar nesse ponto, o que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, psicanálise não é uma coisa de pôr, psicanálise é uma coisa de tirar. Então, psicanálise não vai dar orientação para a pessoa, nem opinião, nem nada do gênero. Psicanálise vai pesquisar com a pessoa quais são as delas. Mas, Débora, isso quer dizer que eu não posso dar a minha opinião? Olha, o melhor é que não dê. Inclusive, porque as pessoas precisam, quando elas vêm para a clínica, serem ensinadas a valorizarem a própria opinião e não valorizarem a opinião da autoridade que você está representando. Mas, se você for dar a sua opinião, faça essa pontuação. Na minha opinião, na minha maneira de entender, segundo o que eu percebo, que faz sentido só para mim, isso. Mas tem momentos e momentos para fazer isso, você vai estar bem orientado numa supervisão. Mas o fato é que o psicanalista, ele não quer colocar coisas na pessoa. Tipo, olha, faz assim, olha, isso aqui não é normal não, viu? Olha, como pode uma pessoa gostar disso? Isso não é o papel do psicanalista. O papel do psicanalista é, me conta a sua história. você gosta de chupar dedinho? Ah, é? Desde quando? E o que que você sente? E o que que você pensa a respeito? E o que que você se lembra dessa experiência? Essa é a pegada do psicanalista. Fazer, perguntar, para quê? Para que a pessoa ouça a si mesmo. Então, ó, não é de pôr, é de tirar. Eu não quero te colocar num padrão, eu quero, inclusive, que você se sinta diante de mim, pelo menos, livre dos padrões, para você se sentir com permissão para mostrar aquilo que você não mostra. Eu não acredito muito assim, ai, mostrar a verdade, para mim, tudo é verdade. O que você mostra é o que você não mostra é verdade. Mas, tem as coisas que você não pode mostrar. Então, você só vai conseguir deixar essas coisas vir à tona se a outra pessoa tiver te ouvindo, tiver interessada em você, tiver sem nenhum sinal, sem nenhum signo de censura. Então, é muito importante, gente, eu não sei, às vezes, talvez por causa da tendência da escola, às vezes tem umas escolas que até tem o hábito de misturar matérias psicanalíticas com outras disciplinas, e isso talvez cause uma confusão para a pessoa que não tem muito conhecimento na área. Mas a psicanálise é uma disciplina, se vocês guardarem essa imagem simples, as complicações teóricas a gente coloca depois, mas assim, é de tirar, não é de pôr. A primeira paciente do Freud que fez o processo de associação livre de ideias, que é isso que eu estou dizendo de a pessoa fala e ela fala livremente e eu me interesso pelo que ela está falando, esse binômio se chama associação livre de ideias e atenção flutuante. Mas, eu quero me deter nos termos técnicos, eu quero assim, a primeira paciente do Freud que fez isso, que fez esse processo, chamou o processo de limpeza de chaminé. Então, tinha uma coisa dentro, representada pelas chamas, pelas cinzas, na base e tem uma chaminé que não está deixando sair e para ela o falar fazia com que a chaminé fosse limpa e aquilo que estava fervilhando no seu interior pudesse sair. Olha que imagem maravilhosa. Não era para soterrar a chaminé, não era para entrar pela chaminé, não era para era para limpar a chaminé e deixar que aquilo que estava dentro saísse. Outra imagem que eu amo para o processo psicanalítico é a própria imagem da maieutica socrática. Sócrates, filósofo, grego, que acreditava que o conhecimento existia dentro das pessoas e só precisava ser devidamente estimulado para vir à tona. E ele fazia uma comparação, a mãe dele era parteira, então uma parteira ajuda a criança a vir à luz. Uma parteira não cria a criança, a criança já está lá, a criança já existe, a parteira ajuda ela a vir à luz. Aí ele pega o termo maieutica e termina em maieutica, que é a técnica que ele desenvolveu para trazer o conhecimento à luz. E ele diz assim, da mesma forma que a minha mãe era parteira de pessoas, eu sou parteiro de conhecimento. Imagem belíssima. E é uma referência que o Freud usa quando ele vai traduzir, organizar a metodologia psicanalítica. Então, quando a gente está falando de psicanálise, a gente está falando de tirar. é para tirar, não é para pôr. Logo, aquela sua ânsia de aconselhar a pessoa, aquela vontade de dizer, mas você está fazendo uma M com censura, três pontinhos, você contém, usa com as suas amigas, com seus parentes, com quem você quiser. Na clínica, não. Na clínica, nós estamos para que a pessoa perceba e valide a própria forma de interpretar a realidade. Ponto. Isso feito, isso dito, eu tenho um jeito de conseguir isso. Então, já está claro que o que eu quero é que essa pessoa se perceba. eu quero que ela se perceba porque eu estou partindo do princípio psicanalítico que somente a subjetividade que gerou os conflitos é capaz de gerar as soluções. Isso tem um preceito que não é simples para a gente desenvolver, mas, dito de um jeito simplificado, é mais ou menos assim. Quando a pessoa está no seu consultório e ela está chorando porque passou fome na infância, ela não está com fome. Essa faz parte das coisas óbvias que a gente precisa dizer. Ela não está com fome, mas ela está chorando porque passou fome. O que está acontecendo, então? Ela não está apanhando naquele momento, mas ela está chorando diante de você como se estivesse apanhando. O que está acontecendo? Ó, o tal do inconsciente dela é atemporal, ou seja, funciona fora do tempo. Tem uma parte dela que continua sofrendo, não é a totalidade, é uma parte dela. essa parte que está sofrendo não consegue ser apaziguada por palavras de fora. Não adianta, vocês sabem, a não ser que você seja mãe, mãe tem superpoder, lista em transferência também tem, mas hoje não vai dar tempo de falar de transferência. Não adianta você falar para a pessoa passou, acabou, não se preocupa mais com isso, porque continua doendo. Então, o que um psicanalista sabe que não adianta falar, e o que ele faz? Ele cria condições para que a pessoa possa dizer algo para si mesma, para que ela possa desenvolver em si mesma o remédio que vai sanar a sua dor, porque é uma dor subjetiva, subjetiva por quê? Porque ela, aliás, talvez o termo correto fosse atemporal, ou perdida em algum lugar do tempo, mas eu vou chamar de subjetiva, fica mais fácil de entender. É uma dor subjetiva, quer dizer o quê? Que não está doendo agora, aliás, está doendo agora, mas não estão me batendo agora. Eu estou sofrendo, mas o estímulo não está sendo construído agora. Essa dor, ela não está sendo causada pela situação imediata que eu estou vivendo. Logo, para uma dor subjetiva, uma resposta subjetiva. E a resposta que faz sentido, o remédio que acalma aquela dor é o remédio criado pela mesma subjetividade que está sustentando aquela dor. Eu não sei se eu estou complicando demais, mas o que eu estou querendo dizer em bom e claro português é não adianta você tentar aconselhar uma pessoa que está sofrendo porque os seus conselhos servem para você. Só os conselhos que ela conseguir dar para si mesmo vão servir para ela. E o seu papel como psicanalista é criar as condições para que essa pessoa que passou a vida inteira sei lá 20, 30, 40, 50 anos dando valor e reconhecimento para as autoridades externas a ela que ela aprenda que ela comece a dar valor e autoridade para si mesmo para a própria percepção da realidade. E como você vai desenvolver isso com essa pessoa? Bem, ela te colocou num lugar de autoridade você é o profissional com quem ela conta para dar conta de si mesmo e você vai devolver isso para ela. Como? Você vai olhar para a pessoa e falar assim ah, resolve você isso não é problema meu não. Ou então como as piadas psicanalísticas contam você abre a porta do consultório olha para a pessoa e fala é a culpa da sua mãe e fecha a porta. É assim que você vai resolver? Não. Você vai ensinar essa pessoa a se ouvir e como você vai fazer isso? Ouvindo. Como você ensina uma pessoa a se ouvir? Você ouve ela. O que você está dizendo? Não, peraí eu não entendi muito bem me explica de novo. Mas era isso que estava acontecendo? Tinha alguém em torno? Ó a pessoa está te contando uma cena qualquer e você se interessa pelo que ela está dizendo. Você pede para ela detalhar elementos do que ela está dizendo. Você não faz como os psicanalistas silvestres fazem? Já entendi isso daí é problema com a sua mãe não é não? Era a sua mãe. É inveja. isso aí é inveja. Eu já vi vários casos assim, inveja. Não, você não faz isso porque você é um profissional elegante. O que você faz? Você pergunta o que é para você? Como você sente? O que você percebe dessa situação? Eu gosto muito de articular sensação e pensamento. Se vocês pararem para anotar a mídia em geral quando a gente liga o jornal mesmo quando a gente lê determinados jornais a gente pega uma revista eles estão sempre suscitando as propagandas fazem isso muito bem também eles estão sempre suscitando emoções na gente. Então isso é horrível isso é maravilhoso e aí o que várias vezes eu vejo repórteres políticos perguntando para as pessoas o que você sentiu? como se a pessoa fosse desprovida de capacidade de pensamento lógico. Não, trata-se de um sei lá alguém desprovido de razão que só pode se traduzir a partir dos próprios sentimentos. Sentimentos são importantes mas as pessoas pensam também. Eu gosto muito dessa crítica. Note quando você estiver assistindo jornal o jornal mais sério que você encontrar note como eles fazem um rodamuinho com as suas sensações é para você a moça faz cara de indignada quando você tem que ficar indignado ela faz cara suave quando você tem que ficar suave ela ah, então ela descontrai quando é para você ficar bravo quando é para você não gostar da pessoa tudo isso aparece na expressão dela e quando ela vai perguntar as coisas para os entrevistados ela pergunta e ele também os homens também fazem isso perguntam e o que você sentiu? a pergunta quando a gente está diante de um evento político é o que você pensou como você acha que aquilo impacta a sua realidade é pensamento então é muito importante que a gente continue articulando na clínica pensamento e emoções o que você sentiu é muito importante e o que você pensou é muito importante então nós queremos que essa pessoa ouça a si mesmo e como nós criamos condições para que isso aconteça nós ouvimos nós não nos nos arvoramos para dar a interpretação a gente não quer dar resposta a psicanalista não dá resposta a psicanalista faz pergunta e faz boas perguntas a gente não tem resposta a gente tem pergunta resposta o mundo inteiro está te dando e nenhuma serve para você a gente quer fazer as boas perguntas para isso que a gente estuda tanto e a boa pergunta é só você capaz de fazer uma boa pergunta para você se eu estiver ouvindo a sua história se eu estiver interessado na sua história aliás se eu for competente mesmo eu nem vou precisar fazer a pergunta porque você vai fazer a pergunta para si mesmo você vai olhar para si mesmo e vai falar mas o que eu estava buscando nessa situação porque criamos juntos o analista e o analisando condições para que a pessoa se ouça então eu queria que vocês se conscientizassem de uma vez por todas que analista não tem que dar resposta se a pessoa quiser uma resposta pronta para alguma coisa ela vai num padre num pastor ela vai num astrólogo os astrólogos fazem aqueles mapas completíssimos lindíssimos e aí eles oferecem tendências de caminho aí o astrólogo pode falar olha vai nessa direção as coisas estão se inclinando desta maneira o padre e o pastor podem responder segundo os referenciais da própria religião e o pai de santo também então olha segundo o que a gente interpreta do mundo a partir das nossas referências religiosas essa aqui esse aqui é o bom caminho para você mas psicanalista não faz isso psicanalista faz boas perguntas ah mas o que isso significa o que significa para você e qual é a intenção disso a intenção é que a pessoa aprenda a validar a própria percepção da realidade por quê? porque somente a subjetividade que criou aquele sofrimento é capaz de resolver o organismo que está gerando o sintoma tem inteligência e habilidade suficiente para gerar cura ou do jeito socrático que é belíssimo tudo que você precisa saber sobre você você já sabe só que você não sabe que sabe ainda então eu vou ser o parteiro a parteira desse conhecimento que você já tem mas não sabe que tem eu vou criar condições para que esse conhecimento venha à tona trabalho do psicanalista é e gente se você não tem essa paciência e eu diria até esse foco na realidade se você acha que tem resposta tem inúmeras disciplinas no mercado que você pode estudar e se tornar um grande conselheiro o mundo precisa de conselheiros também o que não pode é confundir psicanalista é psicanalista conselheiro é conselheiro quer ser conselheiro seja conselheiro quando você está como psicanalista seja psicanalista então eu espero que tenha ficado claro esse conceito fundamental que é psicanálise não é de colocar psicanálise é de tirar é limpeza de chaminé é a criança que já existe e precisa ser devidamente estimulada para vir à tona é a paciência de desenvolver na pessoa ou um novo sentido uma nova habilidade qual de ouvir a si mesmo e como ela vai fazer isso comigo a ouvir como ouvindo ouvindo e me interessando pelo que ela está dizendo de novo sem me arvorar sem ficar ansiosa para dizer o que eu sei para contar as histórias da minha vida ou minha experiência clínica ou fazer propaganda de mim mesmo não eu ouvi a pessoa a partir do que ela está dizendo e nisso conseguir fazer perguntas para que ela se ouça para que ela se perceba para que ela tenha intimidade com o próprio funcionamento mental se você conseguir fazer só isso sua clínica vai ser um sucesso só isso ó dá para fazer isso sem teoria psicanalítica nenhuma você não sabe nada de complexo de édipo você não sabe nada de primeira tópica e segunda tópica o que você sabe aí eu sei ouvir com atenção e eu sei ensinar as pessoas a se ouvirem nossa nós já temos um dos melhores clínicos da psicanálise que o mundo pode desejar só isso não é só isso só isso é 90% do processo se você não souber nada se você não fizer mais nada e você fizer isso você está dando a um ser humano a capacidade de escutar a si mesmo de dar valor a si mesmo e gente todos os processos de trauma são uma quebra entre a nossa percepção da realidade e o que o mundo está descrevendo como ideal então por exemplo pensando num caso extremado exemplos trágicos da Debbie é uma situação de estupro ela é traumática por quê? porque eu tenho uma noção de indivíduo de intimidade de corpo particular quando meu corpo é invadido a força isso quebra isso é uma ruptura na imagem que eu tenho de mim mesmo se eu tiver possibilidade de me dar conta disso num processo analítico eu já entendo que aquilo que aconteceu pode não ser determinante do que eu sou eu já vou ter um questionamento sobre a totalidade do evento traumático aí eu não sou mais a estuprada eu sou uma pessoa que sofreu uma violência só ouvir é tudo não é tudo mas assim é 90% do processo eu demoro muito eu estava falando para vocês no começo mesmo entre meus alunos da escola parece que isso é dificílimo e eu entendo porque você entra na escola você começa a estudar a história da psicanálise teoria psicanalítica fase do desenvolvimento infantil são muitas informações e quando você entra na clínica você fica ansioso para demonstrar todo o seu conhecimento você quer contar para as pessoas tudo o que você sabe sobre fase do desenvolvimento infantil quando na verdade assim tudo isso que você aprendeu foi só para te acalmar para você aprender a ficar quieto e ouvir as pessoas às vezes me dá vontade de fazer algum tipo de abordagem em que a gente fizesse um curso que não tem teoria não a gente só vai ensinar você a ouvir as pessoas com atenção mas eu ainda não fiz isso ainda não experimentei isso não sei se as pessoas teriam paciência e disposição para isso sem terem passado por todo o processo de formação teórica depois que a gente passou eu sei que sim você consegue compreender a importância disso mas no começo eu acho que não de qualquer forma estou aqui estou falando com vocês espero que muitos de vocês sejam contaminados por essa informação que experimentem psicanálise é a experiência que experimentem isso nos seus relacionamentos na sua clínica e tão logo vocês experimentem isso claro muito bem sustentados no próprio processo analítico vocês vão ver o quanto é é um processo evidente é é por causa de coisas como essa que o Freud falava da psicanálise como nossa bela feiticeira fica parecendo mágica a pessoa se ouve e ela descobre em si elementos para transformar a própria realidade quando essa realidade lhe é desagradável e passível de transformação então assim aprender a se ouvir é uma é uma potência é realmente um eu não gosto muito dessa palavra mas é um processo de empoderamento de verdade eu acho que se a gente não puder fazer nada por alguém e a gente se dispor a ouvir essa pessoa com atenção já estaremos fazendo muito muitíssimo alguém que te ouve num momento de dor valida a sua humanidade te diz que você não é só dor que você continua sendo pessoa isso é de um de uma grandeza absurda então já estou há uma hora falando e falei dos pontos de dois pontos fundamentais eu não falei tudo eu não sei se eu vou falar tudo hoje eu quero ler os comentários de vocês eu estou vendo que eu vou ter que voltar algumas vezes para falar de prática clínica mas se nós guardarmos essas essas duas indicações nós estaríamos num bom começo então um bom começo própria análise analista faz análise segundo princípio psicanálise é coisa de tirar não é coisa de pôr psicanálise é para que a pessoa valide a si mesmo não para que ela se encaixe dentro dos meus referenciais de beleza de normalidade ou seja lá que referencial que eu decidi ter naquela hora que eu estou no consultório então vamos ficar por aqui eu espero que vocês assistam esse vídeo várias vezes se você por acaso se você está aqui agora e tem uma pergunta a fazer por favor faça se você está assistindo vai assistir depois pode deixar a sua pergunta nos comentários do vídeo que eu vou passar semanalmente nele para ver se tem alguma pergunta e responder se for alguma coisa curta eu respondo por escrito se for alguma coisa mais complexa eu tento responder num outro vídeo mas eu acho que assim não tem muita coisa difícil de entender mas eu quero que vocês me digam se vocês entendem os princípios disso se está claro porque o analista tem que fazer análise e se está claro o princípio da psicanálise que é esse princípio de esvaziamento e validação de si mesmo a nossa ideia não é usar a teoria psicanalítica para diagnosticar a pessoa a teoria psicanalítica realmente deve servir de referência nossa para que nós psicanalistas deixemos a análise acontecer não é para o outro é para mim é sobre mim e aí a gente vai ensinando a pessoa mas o que que você queria mas como era para você para ela aprender ah eu ah nossa eu sou agente nesse processo também um das grandes ganhos que a clínica psicanalítica teve foi quando o Freud abandonou a teoria da sedução e aderiu ao complexo de édipo tem muitas controvérsias sobre complexo de édipo assim mas a grande questão é que quando o Freud nos coloca como ativos no nosso processo psíquico nós temos capacidade para transformá-lo veja se eu sou um algo se eu sou só objeto das relações na teoria da sedução as crianças eram seduzidas pelos pais se eu sou só objeto da sedução eu estou sujeita a ele ele faz o que quer comigo e desfaz o que quer comigo eu estou sempre dependendo de um outro que me defina com o complexo de édipo a gente aprende que eu tenho possibilidade de definir a mim mesmo tem um momento da minha vida que não dá tem um momento da minha vida que enfim eu estou completamente sujeita que é a infância não tem nenhuma possibilidade de ação na realidade mas essa infância ela passa e quando ela passa eu ganho capacidade de construir ou de intervir muito marcantemente na minha própria subjetividade na forma como eu vou lidar com a realidade e é aí que está a clínica a clínica está em a pessoa se reconhecer como potente aí depois vem o Lacan e fala que nós somos sujeitos de falta e que a impotência nos caracteriza mas no Freud do começo do tempo a gente ainda está não existe sim uma potência existe sim uma possibilidade de reação à realidade e mais tarde ele vai fazer uma proposta de uma possibilidade de ação na realidade então não posso só responder eu posso tomar iniciativas e decidir o que eu quero fazer e como eu quero fazer sem nada de autoajuda sem nada de superpoderes mas simplesmente baseando no fato de que se a relação entre o seu mundo subjetivo e o seu mundo objetivo está relativamente razoavelmente bem estabelecida você é capaz de olhar para o mundo para além das suas necessidades ou das suas frustrações isso te dá um poder de ação maior do que uma pessoa que olha para o mundo pensando que o mundo é alguma coisa ou que vai amá-la ou que vai agredi-la ou enfim sempre uma relação com ela e com o próprio umbigo ela o umbigo dela sabe aquelas pessoas que são autorreferenciadas você diz vai chover aí a pessoa responde eu não gosto quando chove quem perguntou que importância tem você em relação ao clima eu só estou fazendo uma comunicação mas a pessoa é tão auto-centrada que qualquer informação que você dá para ela ela só consegue traduzir em relação a si mesmo tudo bem mas mesmo essa pessoa não se ouve muito bem quando ela fizer isso eu vou ah e como é isso para você para que ela tenha possibilidade de se perceber como um ser autorreferenciado gente caminhando para o final minha mensagem de hoje era essa eu quero que vocês entendam a importância de fazer análise e quero que vocês entendam que a psicanálise é uma disciplina que busca fazer com que a pessoa valide a própria percepção da realidade Débora mas é um delirante não importa ele tem que dar valor a própria percepção da realidade a gente aprendeu com Freud que toda fantasia tem um que de verdade qual que não sabemos vamos ter que conversar com a pessoa para descobrir mas tem então nós damos importância para isso gente gostei estou vendo aqui os comentários de vocês vou ler alguns se vocês quiserem uma outra aula se vocês falarem Débora mas eu gostaria que você falasse mais sobre isso ou aquilo na clínica deixa aí nos comentários que eu vou ver e vou me programando na nossa agenda para voltar aqui fazer outra live ou fazer um vídeo para a gente tratar disso eu estou vendo que nós estamos numa época em que nós temos muitos profissionais se formando e eu espero muito eu quero contribuir se eu tiver alguma possibilidade para isso para que vocês que estão interessados sejam bons profissionais porque bons profissionais um mundo mais legal pessoas se respeitando mais aprendendo a se ouvir aprendendo a se responsabilizar pelos próprios desejos e pelas próprias ações eu acho que o mundo fica melhor fica mais saudável enfim mais agradável então vamos trabalhar juntos dentro das nossas possibilidades para que isso aconteça então vamos lá vocês me disseram boa noite boa noite o mundo precisa de análise mas o alecrim dourado acha que ele não o perfil chama vamos conversar mamães é sempre tem um alecrim dourado a gente tem esse hábito a gente fala assim ai os brasileiros são assim sempre que uma pessoa falar isso para mim eu pergunto você nasceu na Noruega então por que você está falando dos brasileiros como se brasileiros fossem os outros quando a gente vai estudar psicanálise assim gente ninguém que é muito normal que está totalmente enquadrado dentro dos referenciais de normalidade da atualidade vai estudar psicanálise quem está enquadrado nos padrões de normalidade da atualidade vai fazer foto de bumbum malhado no Instagram ou vai estudar economia para aprender a fazer investimento são essas as referências de sociabilidade e sucesso da nossa época se você for estudar psicanálise você tem que partir do princípio que no mínimo você tem umas dúvidas sobre o seu funcionamento e o seu processo analítico é o momento de você dar vazão para essas dúvidas com alguém extremamente qualificado que inclusive vai te dar referências de literatura para você se entender melhor então é muito bom a Mônica está dizendo Mônica de Benedetti Benedetti Oi minha primeira aula aberta hoje seja bem-vinda Mônica professora você é maravilhosa adora te ouvir muito obrigada por disponibilizar tanto ensinamento muito obrigada Milena por me ouvir a gente nunca consegue ser professor se a gente não tiver gente disposta a aprender com a gente então todos vocês que estão aqui na verdade me honram com a sua presença e me dão oportunidade para eu ser o que eu mais gosto de ser não sei se é o que eu mais gosto mas uma das coisas que eu mais gosto de ser com certeza é professora é que eu também gosto de ser psicanalista e gosto de ser comedora de morango eu tenho uns prazeres assim muito importantes na minha vida aí boa noite a Natália estava amando minhas histórias que bom Natália tem uma parte de mim que gosta muito de contar história e aí eu justifico isso como recurso didático na verdade eu gosto de contar história mesmo mas eu justifico como recurso didático porque a gente é gente e a gente se desenvolveu enquanto comunidade sentado em torno do fogo ouvindo histórias histórias se comunicam muito melhor na minha maneira de entender do que conceitos quando eu vou dar por exemplo referência de livro psicanalítico eu gosto muito de falar de romance porque eu aprendi muito mais com os romances que eu li do que com os conceitos que eu estudei e olha que eu sou uma apaixonada pelo Freud justamente porque ele escreve como quem está escrevendo um romance Freud é muito incrível para mim então vamos contar história a Mariles também está dizendo que é a primeira aula dela que ela está gostando Mariles se você ficar com alguma dúvida se tiver alguma questão deixa aqui que se eu não conseguir responder hoje eu respondo em algum momento da semana e no caso dos psicótipos o que muda nessa escuta psicanalítica no processo de análise o que muda Cristina o psicótico de maneira geral a gente não tem psicóticos absolutos que estão completamente desconectados da realidade são pessoas que transitam então pegam elementos da realidade elementos do mundo anterior e de maneira geral o que caracteriza o psicótico é não saber fazer distinção entre a realidade interior e a realidade externa então a gente vai fazer essa escuta com ele justamente tentando desenvolver essa aptidão de percepção o que que é de dentro o que que é de fora o que que você sentiu e percebeu o que que é a ação do mundo tem várias clínicas de psicose na psicanálise tem muitas abordagens muitos conceitos psicose é um caso é um é uma estrutura bastante complexa mas só pra ficar no detalhe do que nós estamos falando hoje a escuta sim é importante no caso de uma psicose a escuta o estabelecimento do relacionamento a pessoa entender que tem alguém do lado de fora que se importa faz muita diferença no desenvolvimento dos quadros psicóticos então sim o manejo clínico faz toda a diferença por isso a importância da fala da escuta e do pensar Débora é incrível Fernanda Anastácio muito obrigada concordo com você em tudo inclusive no fato de eu ser incrível mas o mais importante é essa coisa da importância da fala da escuta e do pensar a pessoa ela tem que ser contemplada na sua humanidade a gente não é só bicho que sente a gente é bicho que sente e que pensa então as perguntas tem que direcionar o pensamento da pessoa para encontrar suas próprias respostas certo na verdade a pergunta não deve direcionar a pergunta deve causar interesse porque imagina que a pessoa chega no consultório com uma crise de ansiedade ela fica falando 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 e ela não está ouvindo o que ela está falando então eu vou fazer aquelas perguntas para ela respirar e ouvir o que ela está dizendo porque em ouvindo o que ela está dizendo ela própria vai conseguir descobrir onde está o problema e quiçá qual é a solução pensando na crise de ansiedade para a crise de ansiedade a gente não vai direcionar de verdade é a pessoa que dá a direção quando ela conta aquilo que ela quer contar a gente vai fazer com que ela perceba aquilo que ela já está dizendo a ideia é ela sabe mas ela não sabe que sabe vocês sabem disso às vezes as pessoas não se relatam relacionamento abusivo e a pessoa está relatando relacionamento ela está contando para você que é abusivo mas ela própria não se dá conta disso então o que eu preciso que ela se ouça para ela se dar conta do que eu me dei conta ouvindo ela falar o paciente não está em busca de resposta mas de perguntas pontuais que o façam pensar Fernanda na minha experiência clínica isso infelizmente não é verdade meus pacientes querem que eu responda tudo para eles mas o que que eu faço mas como eu resolvo isso mas o que que eu digo para ele os pacientes querem resposta eles estão acostumados a receber conselhos do mundo e eles querem um profissional qualificado que dê conselhos melhor mas é o meu papel como psicanalista ensinar para ele que o conselho que ele precisa ele vai ter que aprender a se dar inclusive porque é o único que ele realmente vai seguir então sou eu que vou ensinar isso para ele ele não sabe disso manejo clínico faz toda a diferença Marilis escreveu sim faz toda a diferença escutar é um diferencial para mim escutar é o diferencial da psicanálise os processos terapêuticos que eu conheço as pessoas não escutam elas mais falam elas mais dão direcionamento do que ouvem da pessoa então para mim um diferencial da psicanálise é a escuta radical a escuta na raiz do processo por causa disso eu espero que vocês como profissionais extremem sejam excelentes na capacidade de fazer isso porque quanto melhor isso mais psicanalista você está sendo e mais competente você está sendo aí vocês disseram ficou muito claro a Sheila está dizendo olha você até desenhou uns moranguinhos para mim Sheila já fiz umas coisas engraçadas para poder comer um morango grande gosto muito de morango que bom que a sua primeira vez foi boa para você Marilis fico muito contente de ter participado disso Carol está me falando Carol Lima Débora quando o analisando toca numa questão do analista e o analista nota isso para cada é um caso do melhor caminho a seguir ou há um direcionamento de como lidar eu acho que eu entendi assim tipo uma pessoa me faz uma pergunta pessoal minha opinião política seja lá o que for eu sempre digo assim se você não sabe o que fazer se você está começando segue a técnica a técnica é mas por que essa resposta é importante para você o que você realmente quer saber de mim qual a importância disso então veja eu não respondo mas eu não desprezo a pergunta eu valido a pergunta com mais perguntas porque a pessoa tem oportunidade de me falar sobre ela naquela pergunta que ela está falando está fazendo para mim essa é a técnica Carol não sei se é claro mas é assim que a gente faz quando eu sou um profissional mais experiente tenho muita intimidade com aquele caso eu posso em alguns momentos dar algumas respostas que para mim fazem sentido aí a gente chama isso de ato analítico eu estou dando uma resposta que eu quero que gere associação livre de ideias mas quando eu estou começando não vamos fazer estripulia vamos seguir a técnica e a técnica diz quando a pessoa faz uma pergunta para você ela quer ter oportunidade de responder para si mesmo então você vai fazer a pergunta para ela da mesma maneira ou de outra maneira para que ela tenha possibilidade de ouvir a própria resposta alguém falou atos falhos olá Débora muito interessante o manejo clínico é importante as outras aulas como essa eu vou fazer se você tiver alguma sugestão de tema vai deixando aqui para a gente que me ajuda quando eu vou organizar a agenda eu sempre consulto o que vocês pediram escutar é uma arte João Guilherme é uma arte é uma ciência e é um esforço a gente quando a gente está falando dessas aptidões a gente não pode partir do princípio que elas são dádivas que elas são dons ou seja tem gente que tem tem gente que não tem não é estudo é esforço é empenho nossa eu não estou escutando bem o que eu tenho que fazer para conseguir escutar melhor um jeito bom de escutar melhor é você ouve uma coisa e repete então por exemplo você está ouvindo uma música aí você para a música e fala o que a sua música está dizendo que palavras ele usou para dizer você vai se dar conta de que você não ouve de verdade um monte de coisa é um exercício mesmo tipo um exercício você está lá assistindo o seu filme para o filme o que ele disse quem são os personagens o que ele falou até agora o que eu entendi do que ele falou o que eu senti do que ele falou o que ele disse o que eu percebi o que eu senti escuta qualificado pode treinar isso é treinar a Cristiane Ferreira Pereira escreve dar conselho não é psicanálise não é não é psicanálise a gente pode ter terapias com orientação psicanalítica que usam referenciais a psicanálise para aconselhar algumas coisas mas não é psicanal qual seria o maior problema em dar conselho estimular uma preguiça mental existencial não Ritana o dar conselho invalida a percepção da pessoa da realidade então por exemplo quando eu te dou um conselho e você segue eu te mantenho em uma condição infantil porque a pessoa que não tem condição de interpretar a realidade e decidir como vai agir sobre ela é a criança então quando eu estou aconselhando alguém eu estou me colocando diante dela como autoridade e portanto estou diminuindo a maturidade dela é aquilo que eu estava falando no começo da coisa de ajudar você está se vendo como superior e a pessoa é inferior ou você está se vendo como adulto e a pessoa é infantil então você é o adulto que vai aconselhar aquela criança a relação entre adultos é não você sabe o suficiente para você espera aí o que está faltando você ouvir o que está faltando você perceber ou seja nós estamos em pé de igualdade eu sou adulto você é adulta eu acho que você é um ser inteligente porque eu sou um ser inteligente então a gente vai desenvolver a sua inteligência para dar conta dos seus problemas a questão não é só preguiça mental tem isso aí também mas não é só preguiça é realmente uma consolidação de um modo de funcionamento infantil que faz com que a pessoa não se responsabilize nem pelas próprias ações nem pelos próprios desejos é aquela pessoa que sei lá você pergunta para ela ai por que você chegou atrasado ela fala assim mas estava chovendo não gente ninguém chega atrasado porque estava chovendo a não ser que foi uma tempestade calagocidade você chega atrasado porque você não se programou para chegar no horário tem condições para chegar nos lugares leva uma hora leva cinco horas todo mundo sabe assim quem mora longe sempre chega primeiro nos lugares por que? porque a pessoa que mora longe sabe que pode ter imprevistos no caminho e ai quando ela vai prever o horário que ela tem que sair de casa para chegar lá no lugar que ela quer chegar ela já conta naquele horário os imprevistos que podem acontecer se não acontecer imprevisto nenhum ela chega mais cedo se acontecer algum imprevisto ela chega no horário olha é da responsabilidade da pessoa chegar no horário ela não vai chegar e falar para você atrasou o trem é a culpa na culpa que eu me atrasei não é minha é do trem o trem não passou o que você quer que eu faça então quando a gente dá conselho a gente ensina a pessoa a não se responsabilizar por si mesma é péssimo já pensou isso num casamento uma pessoa que não se responsabiliza por si mesma na escola a obrigação de ensinar é só do professor o aluno não tem obrigação de estudar é isso que acontece no mundo quando as pessoas não se responsabilizam por si mesma Mônica está dizendo que gostei muito gostou muito eu também gostei muito entendido obrigado existe um questionamento chave a serem feitos nas primeiras sessões eu não chamaria de questionamento chave Eduardo eu gosto muito das perguntas abertas do Freud qual é a sua história o que te traz aqui uma coisa assim bem aberta mas nas primeiras sessões eu gosto que a pessoa me dê uma visão geral da vida dela quem ela é o que ela faz com o que ela trabalha de quem ela gosta se ela tem cachorro se ela tem gato se ela namora se ela gosta de namorar enfim que ela me dê um apanhado da própria vida pra eu ir formando vocabulário sobre aquela pessoa mas não tem nenhuma pergunta fechada não tem as abertas abertas o que é pra você o que te traz eu amo essa pergunta do Freud qual é a sua história além de eu achar chiquérrimo você chegar diante da pessoa e perguntar qual é a sua história que aí você coloca a pessoa no patamar de grande romance que tem tudo a ver com a psicanálise a psicanálise fala do romance familiar então você coloca ela no patamar e aí depois aos poucos você pode ir construindo com essa possibilidade de ser um narrador da própria história então eu amo essa frase pra começar um processo analítico Ale Lima queria te ouvir mais sobre transferência Ale quem sabe eu não faço isso na próxima live eu tô com vontade de continuar falando sobre clínica pode falar sobre o papel do divã no set Vânia bem resumidamente o divã é um momento de conforto para os dois tanto pro paciente ou que algumas pessoas não gostam de falar paciente não gostam de falar cliente ou pro analista pro analista ou pro analisando pro analista é um descanso de não ter alguém olhando pra ele julgando medindo as impressões as expressões dele o tempo todo pro analisando é um momento em que ele pode se sentir não olhado e portanto não censurado tem uma uma como falar uma mítica sobre deitar-se no divã como se deitar no divã fizesse o processo analítico ser mais profundo isso é fetiche tá isso é fetiche de psicanalista posso nunca deitar no divã e ter um processo analítico profundíssimo não é isso que faz a profundidade do processo o que faz a profundidade do processo é a relação com o próprio inconsciente se eu tô sentado se eu tô em pé se eu tô caminhando se é na mesma sala se é numa padaria não importa análise é ter relacionamento com o próprio inconsciente meu pai tinha uma técnica muito boa pra ensinar ele perguntava entendeu então explica aí é que a gente percebia que não tinha entendido bem é perfeito isso Mônica é ensinando que a gente descobre se a gente sabe ou não Ritana estimular a autossuficiência autonomia existencial sim Ritana dentro do possível e até pensando essa autonomia como o reconhecimento da necessidade do outro então autonomia não é aquela coisa egoísta de ficar autocentrado mas é realmente de ser capaz de se responsabilizar por si mesmo na vida então olha o que eu gosto o que eu posso fazer o que eu não posso a gente gosta muito de botar a culpa nos outros por tudo que a gente não quer fazer a gente não queria de verdade e é ótimo aparecer alguém que a gente vai colocar a culpa então eu brinco dizendo tudo bem quer colocar a culpa nos outros coloca mas dentro dentro de você saiba que você não queria fazer ou que você queria fazer responsabilize-se pelos seus desejos um prazer prazer Ritana muito obrigada por perguntar como eu falei pra vocês vocês estarem aqui é uma honra pra mim Eduardo vou sim voltar as atividades presenciais a gente tá programado pra voltar na escola em fevereiro na primeira semana de fevereiro nossas atividades as nossas aulas presenciais estão de volta e espero com muitas palestras com um ano muito cheio de encontros porque o mundo virtual foi uma delícia eu conheci pessoas que eu não encontraria de outra forma mas eu também tô com saudades de sentir o cheiro das pessoas inclusive as formações Eduardo todas as formações vai ter só uma turma que vai permanecer completamente online as outras todas vão voltar ao presencial gente muito obrigado muito obrigada por me ouvirem por estarem aqui comigo essa noite novamente se tiverem dúvidas questões sugestões por favor deixem aqui na descrição do vídeo ou nas nossas redes sociais a gente tem um instagram super movimentado onde vocês podem encontrar sempre nossa agenda de atividades as coisas que a gente tá escrevendo as coisas que a gente tá pensando na escola de psicanálise de São Paulo o nosso site tá sempre em transformação a gente tá sempre querendo que ele tenha informações riquíssimas pra vocês então aproveitem de nós da melhor forma possível sintam prazer conosco desfrutem de todo o conhecimento que a gente tem tanto prazer em compartilhar sejam muito bem-vindos aqui os novos os antigos os de sempre muito obrigada por me ouvir e até o nosso próximo encontro Geisa faz tempo que eu não te via boa noite obrigada Patrícia tchau tchau